Olá, pessoal! Eu sou a Língua Itancur, Pedagogical Director aqui no CNA Recife e na Olinda, e agora no Unicap. Estamos de volta para receber você para as aulas CNA no Núcleo de Línguas da Unicap. Agora, a partir desse mês, a gente está começando com aulas presenciais aqui na Universidade Católica, quarto andar do Bloco B. Esperamos vocês para virem aqui conhecer nosso espaço, ver todo o diferencial que a gente tem aqui para mostrar para vocês e fazer uma aula experimental. Você vai agora, tenho certeza!